Rússia e Ucrânia ainda não chegam a um acordo para um cessar-fogo. A terceira rodada de negociações entre os dois lados da guerra mostrou divergências, mas houve um pequeno avanço. Neste terceiro encontro das delegações em Belarus, ucranianos e russos colocaram suas exigências na mesa. Enquanto Kiev pede a retirada imediata das tropas de seu território, Moscou quer o reconhecimento da anexação da Crimeia e a independência de Donetsk e Lugansk, e que a Ucrânia jamais ingresse na OTAN ou na União Europeia. Sem acordo no campo político, a Turquia anunciou a mediação de um encontro entre os chanceleres dos dois países na quinta-feira. E mesmo com as ameaças de Moscou, a União Europeia vai discutir também nesta semana a entrada da Ucrânia no bloco. O impasse não foi total porque os dois lados concordaram em relação à logística dos corredores humanitários, que devem começar amanhã, apesar das acusações mútuas de desrespeito à trégua no fim de semana. Um avanço depois da proposta, considerada imoral pela Ucrânia, de encaminhar os civis somente para Belarus ou a própria Rússia. O número de refugiados já chega a 1 milhão e 700 mil civis em 12 dias de conflito. E a retirada se dá em condições mínimas de segurança. Nas proximidades de Kiev, os moradores usam os escombros desta ponte como rota de fuga. Um ataque russo deixou três mortos, incluindo uma criança, que havia acabado de fazer a passagem. As imagens flagram o momento em que os morteiros atingem o local. Por cenas como esta, o Tribunal de Haia começou hoje as audiências do processo em que a Ucrânia acusa o regime de Vladimir Putin de genocídio. O representante ucraniano foi ouvido, enquanto a Rússia decidiu não participar da sessão e deverá se pronunciar só amanhã. O Brasil enviou 11,5 toneladas de medicamentos, remédios e itens de primeira necessidade para as vítimas da guerra. O voo da Força Aérea decolou hoje para Varsóvia, na Polônia, onde vai entregar os mantimentos e resgatar 40 brasileiros, 23 ucranianos e um polonês, que deixaram o leste europeu depois da invasão russa. E aí